Deus manda falar pra você, não dê confiança pra gente vitimista. Deus não gosta disso. Uma pessoa vitimista é uma pessoa que não assume os próprios erros. É uma pessoa que tá sempre colocando a culpa no outro. Ah, eu fiz isso porque fizeram isso comigo. Eu agi desse jeito porque fizeram tal coisa comigo. Ah, eu tive essa atitude porque alguém falhou comigo. Ela sempre se coloca num posicionamento de vítima. E Deus manda dizer pra você, pare de alimentar isso. E se você tem o hábito de se vitimizar, já passou da hora de você começar a mudar. Você quer que Deus abra as portas? Você quer que a sua vida mude? Você quer andar de uma forma diferente dentro do seu cenário? Pare de colocar a culpa no outro. Comece a olhar pra dentro de você e ver o que que você fez pra pessoa agir desse jeito com você. Você vai chegar pra mim e falar assim, dela não fiz nada. Se você tem consciência de que você não fez nada, você realmente foi vítima de alguém, da maldade de alguém. O que que Deus vai fazer? Justificar o justo. Você tá sendo justo dentro de um cenário. Não fiz nada, não provoquei nada e a pessoa me prejudicou. Deus vem e cuida da pessoa que é justa. Ele faz a justiça dele. Agora, quando nós nos colocamos num posicionamento de vítima, e nós fizemos algo errado, demos legalidade pra pessoa agir, nós trouxemos algo pro nosso cenário, aí Deus começa a ver a gente com outros olhos. Ele não vai nos justificar. Ele vai nos colocar numa moenda pra que a gente venha aprender a viver dentro de verdades. Porque uma pessoa vitimista é uma pessoa que vive dentro de mentiras. Porque ela provoca situações, ela cria situações constrangedoras, e depois ela se coloca numa posição de vítima. Só que Deus enxerga tudo. Então Deus manda falar pra você, pare de ficar se posicionando como vítima dentro de um cenário, se você não é vítima. E cuidado com quem fica se vitimizando o tempo inteiro. Porque Deus agora vai mostrar pra você qual que é o lado disso daí. O que que tá acontecendo nessa situação? Por que que essa pessoa é tão vítima de todo mundo desse jeito? Por que que ninguém quer ajudar essa pessoa? Porque a pessoa sabe quem essa pessoa aí é. Por que que ela não tá recebendo a ajuda dos outros? Porque sabem que ela é mau caráter. Então ela fica o tempo todo se vitimizando. Ninguém me ajuda, ninguém faz nada. Ninguém estende as mãos. Por que será que as pessoas não estão estendendo as mãos? Por que as pessoas não fazem nada pra ela? O que que tá por trás disso daí? Então Deus manda dizer pra você, vou te dar toda uma maturidade emocional e psicológica, pra você entender o que que tá acontecendo. Até para você parar de pecar e achar que a outra pessoa que não está ajudando essa vítima, essa pessoa vitimista, pra você parar de julgar uma pessoa inocente. Porque às vezes a pessoa não está ajudando porque já foi vítima dessa pessoa inúmeras vezes. Chega uma hora que cansa. Chega uma hora que a pessoa não quer mais fazer. A pessoa já conhece a índole, o caráter da outra pessoa. Por que que ela vai continuar ajudando? Então nós temos que tomarmos muito cuidado com gente que se faz de vítima. Nós não podemos agir desse jeito. Nós temos que buscar em Deus um direcionamento pra que Deus venha mostrar pra gente as verdades, porque senão nós passamos a agir com injustiça diante de uma pessoa inocente. Por que será que a outra pessoa não tá ajudando? Por que será que não estão fazendo coisas pra essa pessoa? Que a pessoa que tá negando já conhece o caráter e a índole de alguém. Que talvez você não conheça ainda. Mas eu mando dizer pra você eu sou justo. E sabe por que que Deus tá pedindo pra eu ouvir falar isso pra você agora? Porque tá tirando a sua paz. E Deus é movido a sentimento. O que você sente, Deus sente. E como você tá sem paz dentro de um cenário, e você fica, ó, escutando, Deus tá me usando aqui agora pra falar pra você. Eu vou mostrar pra você a verdadeira face dessa pessoa que se faz de vítima o tempo inteiro. E você vai ver que ela não é vítima coisa nenhuma. Não é vítima coisa nenhuma. E você tem que mudar a sua postura. Você não pode mais alimentar a maldade do outro. Isso é nocivo, isso é tóxico. Deus não tem isso pra gente. Não existe como estabelecer paz dentro de um processo aonde a pessoa tira a nossa paz. se fazendo de vítima o tempo todo, sendo que ela não é vítima de nada. Se hoje ela não tá recebendo ajuda, se hoje ela não tá tendo, sabe, parceria de alguém, companheirismo de alguém, a solidariedade de alguém, foi porque ela já fez muita coisa errada lá atrás pra essa pessoa. Ou pra essas pessoas. E hoje essas pessoas estão se resguardando. Essas pessoas estão se autoprotegendo dessa pessoa. ninguém quer conviver com ela. Porque ela é tóxica. Porque ela é vitimista. É uma pessoa ruim. Então nós não podemos julgar a atitude do outro diante de uma situação dessa. Então Deus manda falar pra você, pare de julgar que você tá julgando gente inocente, gente que já foi vítima da maldade dessa pessoa. E aí você peca duas vezes. Mas Deus manda dizer pra você, vou te dar todo o suporte, vou abrir os seus olhos, você vai enxergar o que tá por trás de tudo isso, e você vai parar de alimentar a loucura desse alguém. Deixa Deus fazer justiça. Porque se você ficar agindo junto com essa pessoa, na hora que chega o juízo de Deus, irmãos, a gente paga junto. Você vai pagar um alto preço junto e você já tem pago um alto preço. por estar do lado dessa pessoa. E você vai continuar pagando um alto preço. Tá? Então Deus tá chegando com a justiça dele. Deixa Deus agir. E não alimente mais o vitimismo de alguém. Se Deus tá deixando a pessoa se virar sozinha, deixa de se virar sozinha. Tá sem a ajuda dos outros, tá pagando alguma coisa. Deus tá querendo ensinar alguma coisa pra esse alguém. Deus tá chegando com a justiça dele. E você não vai entrar, não vai tomar partido disso. você vai se apartar disso. Pra que você possa, sabe, receber das mãos de Deus as bênçãos dele. Porque senão daqui a pouco as suas bênçãos ficam retidas. Mais do que já tá. De tanto apoiar alguém, de tanto andar do lado de alguém, de tanto conviver com alguém, que não tem caráter. Não dá pra viver assim. Existe um ditado popular que fala, me diga com quem andas que eu te direi quem tu és. Lá na Bíblia fala como? Que uma má companhia lá corrompe os bons costumes? Se você convive muito com alguém que é ruim, você acaba ficando ruim igual. Você acaba criando, pegando os hábitos, os maus hábitos dessa pessoa. Você acaba ficando igual a essa pessoa. Fora as pessoas que estão vendo você com ela, que vai julgar você pelo caráter que a pessoa tem. As estão andando juntas, é tão mau caráter quanto. Então, tenha sabedoria. Tenha sabedoria. Porque criar uma reputação boa, irmãos, é muito difícil. São anos de trabalho. Mas pra destruir a reputação da gente é um escândalo. É uma confusão, é um reboliço. Então, tenha muita sabedoria diante daquilo que você constrói, sabe? O nome da gente tem que estar limpo. Você não precisa ter dinheiro no banco suficiente. Às vezes você não tem um milhão de reais no banco, você não tem tanto dinheiro no banco, mas você tem palavra, você tem um nome honrado. E o seu nome vale mais do que qualquer milhões de reais que esteja no banco. Então, construa uma vida digna. Porque é isso que Deus nos ensina. A trabalharmos, sabe, com honestidade. A honrarmos nosso nome. Sabe assim, dali quando surge o nosso nome, Deus chega e limpa. Agora, quando a gente se lambuza no meio dos porcos, nós vamos sair sujos de lama. Não vai ter como. Então, tenha sabedoria diante do processo. Deus manda dizer para você que essa pessoa é perigosa. Ela é perigosa e manipuladora. E tem situações que já estão acontecendo no cenário que sou eu fazendo justiça. E se eu fosse você, eu não colocava a mão nisso. Você vai arrumar encrenca com Deus. Depois você não vai aguentar o tranco. Tá? Deixa Deus agir. Mas não caia na lábia dessa pessoa mais. Porque essa pessoa joga muito. E você está caindo nessa situação aí toda que ela está montando. Tá? Deixa Deus fazer justiça. E aprenda com aquilo que Deus te ensina. Porque Deus ensina a gente a viver. Os inteligentes pegam e obedecem, né? Os tolos ficam patinando na lama. Então, tenha sabedoria. Tá? Saiba agir daqui para frente. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Deus te abençoe.